Tirar a rolha da garrafa é o primeiro desafio que você enfrenta na sua jornada de bebê vinho. E vamos combinar. Que desafio, né? A boa notícia é que com o tempo e com a prática, você vai pegando o jeito e isso vai se tornando cada vez mais fácil. Pelo menos é o que a gente acredita. Não, é verdade. Vai se tornando cada vez mais fácil conforme você pega a prática. Então, para o vídeo de hoje, eu preparei um raio-x dessa ferramenta que é fundamental na sua jornada de beber vinho. O saca-rolhas. Eu vou trazer aqui diversos modelos, os modelos mais comuns e vou falar um pouco sobre cada um deles. Sobre o que eles têm de pontos fortes e pontos não tão fortes assim, tá bom? E também vou falar mais ou menos quanto custa cada um deles para você decidir qual é o melhor para o seu perfil. Então, bora para o vídeo. São vários tipos e modelos que você encontra disponíveis para comprar por aí. A ideia aqui é te dar mesmo um raio-x, uma ideia geral sobre cada um desses modelos, os modelos mais comuns, para que você decida qual é o mais adequado para o seu consumo e também para os tipos de vinho que você costuma beber. Antes da gente seguir e falar sobre cada um desses tipos que eu trouxe aqui para você, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita e ativa o sininho para você receber notificação e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente publicar por aqui, combinado? Eu conto com você. Compartilha também esse vídeo com seus amigos e suas amigas lá no WhatsApp. Manda esse link lá para eles para eles ficarem sabendo sobre esse tema também. Bom, antes da gente remover a rolha do vinho, a gente precisa remover a cápsula dele, tá? Os produtores colocam essa cápsula, que é essa parte, às vezes plástico, às vezes alumínio, enfim, vários materiais que os produtores, às vezes cera, que os produtores usam para proteger a rolha. A cápsula serve para proteger a rolha. A cápsula também serve para dar uma aparência mais bonita para a garrafa e também é um lacre, né? É uma garantia de que essa garrafa ainda não foi aberta por ninguém. Então, a gente tem que considerar isso também quando a gente vai comprar o nosso saca-rolha. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma fitinha, vou trazer mais perto aqui da câmera, acho que dá para ver, tá vendo? Que você puxa e tira essa cápsula. Então, essa você não precisaria de uma outra ferramenta para isso. Mas, às vezes, isso não acontece. Às vezes, tem vinhos que não vêm com essa fitinha demarcada para você puxar. Então, vamos considerar isso também quando a gente vai comprar o nosso saca-rolha. Aqui, a gente tem o saca-rolha tipo borboleta ou saca-rolha de abas. Quais são os pontos fortes dele? É super fácil de usar para iniciantes ou para quem não tem muita prática. Ele é excelente porque não tem muito segredo, você não tem muito... Não precisa ter muita habilidade com isso para conseguir abrir efetivamente uma garrafa. Além disso, ele é super disponível, você encontra em qualquer lugar para comprar. E ele tem um custo acessível. Ele custa entre 30 e 50 reais. Isso vai depender muito do material, mas a gente vai falar disso mais lá para o final do vídeo. E como é que a gente usa? Obviamente, eu não tenho como abrir aqui. Deixa eu ver quantos saca-rolhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vinhos aqui. Porque só eu e meu esposo, a gente não vai beber tudo isso de vinho. Não, não vai. Então, eu vou ilustrar aqui para você como é que a gente usa esses saca-rolhos. Depois eu posso até fazer vídeos mostrando como cada um deles funciona. Se você quer, se você gostou dessa ideia, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, a gente apoia esse saca-rolho aqui na base da garrafa. Claro, depois que você remove a cápsula, ela vai encostar aqui e você vai girando a espiral. Conforme você vai girando a espiral, esses bracinhos vão abrindo. E aí, depois que eles estiverem aqui, você puxa e a rolha sai. Quais são as desvantagens desse saca-rolha? Essa broca, às vezes, ela é muito curta para alguns tipos de rolha e pode não perfurar a rolha inteira. Além disso, ela é bem agressiva. Ela enfia essa broca dentro, essa espiral dentro da rolha e vai despedaçando a rolha. Então, é comum você encontrar, muitas vezes, alguns pedaços de rolha boiando num vinho quando você usa esses saca-rolhos. Ele não é muito delicado com a rolha e acaba interferindo também na experiência do vinho. Mas é prático, fácil, acessível e barato. Vai depender do material, como eu falei. Agora, eu vou te mostrar os saca-rolhas de dois estágios. É o saca-rolha conhecido como amigo do garçom ou amigo do sommelier. Ele é chamado de dois estágios porque ele tem esses dois estágios aqui que a gente apoia no gargalo da garrafa para rolha sair. Quais são os benefícios dele? Ele é super pequenininho, tá vendo? Fácil de guardar, fácil de transportar. Se você gosta de ter o seu saca-rolha sempre com você, fácil de você colocar no bolso, enfim. No avental, se você trabalha com o serviço do vinho. Então, ele é super prático, levinho, enfim, super útil. Quais são os pontos não tão fortes dele assim? Ele exige já um pouco mais de habilidade, um pouco mais de prática para você abrir a garrafa de vinho com ele. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, conforme você vai pegando prática, conforme você vai abrindo e abrindo as garrafas, essa tarefa vai se tornando cada vez mais fácil. No entanto que esse é um dos acessórios, um dos saca-rolhas mais utilizados no mundo. É fácil de encontrar, é fácil de usar, é fácil, quer dizer, é fácil de usar não. É fácil de transportar. Ah, é fácil de usar conforme você pega a prática, como eu falei, né? Mas, eu confesso que se você não tem muita habilidade, ou tem algum receio, ele talvez não seja o mais adequado. O preço dele também varia entre 30 e 50 reais. Mas, lá no final do vídeo, como eu falei, eu vou explicar melhor sobre isso, do preço. E como é que a gente usa, né? Primeiro, a gente abre ele, ele fechadinho assim, né? A gente abre ele aqui, puxa a espiral e ele vai ficar assim. A gente vai remover a... Ah, olha só! Esqueci de falar. Uma das vantagens que esse saca-rolha tem, é que ele já vem com esse canivetezinho aqui, que serve pra você cortar a cápsula quando... Quando ela não tem essa marcação aqui, esse pontilhado aqui, que é só você girar. Então, ele tem esse benefício, é um dos poucos que tem esse benefício. Você não precisa de um acessório adicional pra cortar a cápsula, ele mesmo já vem. Então, removeu a cápsula. A gente vem aqui. Abre ele, como eu já mostrei. Abriu aqui. Coloca a espiral levemente fora do centro, tá? Não precisa ser totalmente no centro, levemente fora do centro. E vai girando, girando, girando até ela chegar mais ou menos aqui. Até você quase não ver mais. E aí você vai apoiar o estágio do saca-rolha e vai puxar a rolha. E vai apoiar o segundo e vai puxar a rolha, tá? Então, assim, eu confesso que muitas vezes tem receio... Muita gente, às vezes, tem receio de usar esse tipo de saca-rolhas, porque ele pode não ser tão prático pra quem tá começando. Mas é fácil, barato, leve e acessível. E leve, fácil de transportar, enfim, fácil de guardar. Tudo isso. Tem ainda um tipo de saca-rolhas que eu não tenho aqui, porque é um saca-rolhas mais antigo, que não é mais usado, pouco usado, né? É bem antigo. Que ele é o saca-rolhas em T. Eu vou mostrar aqui pra você mais ou menos como ele é, tá? Ele é assim. Ele é um T, não com essa alça tão grande, porque eu tô improvisando aqui. Então ele faz esse T, isso aqui não vira, não acontece nada. Essas partes são fixas. E você tem que girar ele, depois de remover a cápsula, girar ele e puxar a rolha. Não tem onde você apoiar. Então você tem que girar a espiral aqui na rolha e puxar. Então você tem que ter um braço forte e tem que ter um bom trabalho de academia, de força pra você usar esses saca-rolhas. E é por isso também que ele hoje já tá em desuso. É um saca-rolhas bem antigo, como eu falei, mas ainda é encontrado aí pra você comprar. E ele é o mais barato de todos, definitivamente. Você vai encontrar de 5 reais. A partir de 5 reais você encontra, né? Mas como essa linha vintage hoje em dia tá na moda, a gente encontra até uns mais modernos que vêm com essa parte aqui do T, de vários materiais, como osso, como madeiras nobres, enfim. Você tem esse tipo de saca-rolhas disponível. É claro que esses que vão osso e madeira nobre não vão te custar 5 reais. Mas se você for num simplesinho, você encontra aí a partir de 5 reais esse saca-rolha T. Outro saca-rolhas que a gente encontra aí é o saca-rolhas de lâmina ou pinça. Eu lembro que meu pai tinha um dele quando eu era criança. Eu ficava olhando e falava, mas pra que isso serve, né? Por que meu pai anda com isso no avental? Pra que isso serve? Tipo, não consigo entender como isso funciona. Criança, curiosa, né? Mas eu aprendi também como funciona. E eu vou mostrar pra você. O saca-rolha de pinça ou lâmina. Ele vem assim, tá? Ele vem com esse estojinho, já vem com ele. Ele é desse tamanho, então ele é pequeno. E você puxa e você tem duas lâminas aqui, tá? Duas lâminazinhas. E como é que ele funciona? Diz que nos Estados Unidos, eles chamam esse saca-rolha de Ah, sou. Que significa, ah, então é assim que ele funciona. Você pode perceber que ele tem duas hastes aqui. Uma mais comprida, levemente mais comprida, e uma mais curtinha. Você vai inserir essa lâmina entre o vidro, depois que você tira a cápsula, entre o vidro da garrafa e a rolha. Então você vai inserir essa primeira, começa pela mais comprida, depois você vai inserir a outra. E você vai girando, e ele vai apertando a rolha e você vai puxando ele, tá? Quais são os benefícios desse tipo de saca-rolha? Ele não machuca a rolha, porque ele não perfura a rolha. Então pra que ele seria mais adequado? Você pode usar ele pra qualquer tipo de vinho, mas ele é mais usado pros vinhos de guarda. Aqueles vinhos que já tem a rolha um pouco mais antiga, que já tá se esfarelando, começando a se deteriorar com o tempo. Então ele é mais adequado pra esse tipo de vinho, porque a rolha acaba saindo inteira e você não corre o risco dela quebrar com a perfuração de uma espiral, de uma broca lá, tá? Então ele é excelente pra isso, ele é mais usado pra isso. Por isso que meu pai andava com isso no avental. Eu não entendia na época, mas hoje eu já sei. Então ele é mais utilizado pra isso. Uma desvantagem dele é que se você tem uma rolha muito apertada aqui, que a gente sabe que às vezes o produtor não tem condições de comprar uma rolha ideal e acaba comprando isso por atacado e não é tão certa pra aquele tipo de vinho. Você não vai conseguir tirar ele, você não vai conseguir tirar a rolha, vai ser bem difícil, tá? Mas é um saca-rolha útil, se você costuma consumir bastante vinhos mais antigos, assim, ele é uma ótima opção. Ah, o preço! Ele custa também entre 30 e 50 reais, é fácil de encontrar em várias lojas online. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra várias lojas que vendem esses tipos de acessórios, esses tipos de saca-rolha, pra você comprar online, tá? Aí você clica aí nos links e pode se divertir à vontade. Ah, gente, tem também esse bichinho aqui que pode ser meio estranho pra algumas pessoas, mas ele é um saca-rolhas. Ele não é muito comum da gente encontrar. Eu mesmo vim conhecer ele há pouco tempo, tá? Vim encontrar isso pra comprar há pouco tempo. E ele não tem um removedor de cápsulas, né? Então você precisa remover a cápsula. E como é que ele funciona? Você percebe que ele tem uma agulha aqui, tá? Ele é uma bomba. Então, ele é chamado às vezes de saca-rolha... Saca-rolha não. Saca-rolhas-agulha ou saca-rolhas-bomba, tá? Você vai encontrar pelos dois nomes. Você insere ele aqui. Pressiona essa bomba até ela perfurar a rolha, tá? Você vai afundar essa agulha lá na rolha. Essa parte de plástico vai cobrir aqui o gargalo da garrafa e você vai bombear ele várias vezes, cinco, seis vezes, e a rolha vai sair, tá? Porque ele perfura e insere ar. E o ar expulsa a rolha. Às vezes faz um pouco de barulho, mas é super fácil de usar. Se você também não tem habilidades com abrir vinhos e tal, ele também é uma ótima opção. Só que ele não é tão encontrado assim, ele não é tão disponível. Tem gente que nunca viu esse tipo de saca-rolhas. Eu mesmo, como eu falei, conheci há pouco tempo. E ele custa entre 70 e 80 reais, já é um pouquinho mais caro. Além disso, como quando ele fura, ele acaba injetando o ar ali dentro da garrafa. Se você tem uma garrafa com sedimento ou alguma coisa, pode ser que esses sedimentos sejam mexidos aí quando esse ar acaba entrando na garrafa. Mas, é uma boa opção pra quem tá começando. Apesar de aí já tá numa faixa um pouco mais carinha, né? Ele custa, como eu falei, entre 70 e 80 reais e não ser tão fácil de encontrar. Mas é uma novidade, é um negócio bem legal, é bem curioso. Eu vou fazer um vídeo, eu tô devendo um vídeo, na verdade, sobre como usar esse saca-rolha aqui. Por último, e não menos importante, nós temos aqui os saca-rolhas elétrico. Eu tenho um vídeo aqui que eu já fiz. Eu tô rindo porque o vídeo é muito engraçado. Mostrando como esse saca-rolha elétrico funciona, eu vou deixar lá no final do vídeo o link pra você assistir. É bem engraçado. Mas a gente tem esse saca-rolha elétrico que, olha, ele também não vem com cortador de cápsula. Ele é grande, tá vendo? É um pouquinho pesado, já não é tão fácil de transportar, apesar que eu carrego o meu pra cima e pra baixo. Mas não é, eu confesso que não é tão fácil de transportar. Você precisa de uma sacolinha à parte pra você poder carregar ele pra cima e pra baixo. Não vem com cortador de cápsulas, mas ele, quer dizer, não vem, né? Não dá pra você cortar a cápsula com ele, mas ele vem com cortador de cápsulas. Coisa que os outros que não têm o canivete pra cortar, como de dois estágios, não trazem. Então você precisa comprar, além daqueles do borboleta, do... vou pegar aqui, é melhor. Do de lâmina, do borboleta, do agulha e do T, você precisa comprar um cortador de cápsulas pra você conseguir remover a cápsula. Esse daqui, esse modelo aqui, ele já vem com esse cortador de cápsulas, tá? Que você precisa levar junto, porque você nunca sabe se a garrafa que você vai encontrar vai trazer esse pontilhado aqui ou não, tá? Mas esse é um benefício que ele traz. Ele vem com esse cortador de cápsulas separado, mas vem, tá? E assim, gente, não tem praticidade melhor do que esse tipo de saca-rolhas, tá? Não existe, eu não conheço. Porque você insere ele aqui, você não faz esforço nenhum, a não ser apertar um botão. E esse modelo aqui, ele, mesmo sozinho, eu só aperto o botão uma vez, ele pisca uma luzinha vermelha, eu tiro, a rolha já saiu, tá? Eu não preciso fazer absolutamente nada. Ele remove a rolha com uma super rapidez, acho que em 3, 4 segundos ele já removeu a rolha. Então, se você trabalha com serviços, se você trabalha com lugares que você precisa ficar abrindo eventos, abrindo muitas garrafas de vinho na sequência, ele pode ser uma boa alternativa. Esse daqui é a bateria, isso é uma desvantagem desses modelos, né? Ou eles precisam ser recarregados, ou eles precisam de pilha, que existem também desse tipo de saca-rolha, a pilha. E você precisa estar trocando pilha ou recarregando. Mas a bateria desse meu, até hoje eu só recarreguei uma vez, eu uso bastante e nunca mais precisei recarregar. Então, é questão de você avaliar. E por ser um mecanismo mais elaborado, vamos dizer assim, é claro que o preço dele não é tão acessível quanto os outros modelos, tá? Ele vai custar aí entre 150, 200, 200 e poucos reais. Isso vai depender do material, vai depender da marca, vai depender se ele tem bateria ou se ele é a pilha, enfim. Ele não é tão barato, tá? Mas é uma ótima opção de presente, dia das mães está chegando. Se sua mãe gostar de vinho, clica no link aqui da descrição, que é uma ótima opção de presente. Se você está vendo esse vídeo fora da época do dia das mães, mas sempre tem alguém que gosta de vinho, que você quer presentear, esse tipo de saca-rolha é uma ótima opção de presente, tá? Porque ele não é tão baratinho assim. Então, você precisa avaliar se ele vale a pena pra você ou não, porque você vai acabar gastando um pouco mais nesse tipo de saca-rolhas aqui, tá? Uma vez, já aconteceu comigo, de eu trazer um vinho e usar esse saca-rolhas e a rolha esfarelar, por defeito da rolha. E aí, você não vai conseguir remover com esse tipo de saca-rolhas, tá? Com esse elétrico aqui. Você vai... Uma técnica é você tentar usar o de dois estágios, colocar a espiral num ângulo de 45 graus e puxar. Muitas vezes dá certo. Na maioria das vezes dá certo. Senão, aí você vai precisar de um outro acessório, que é um recuperador de rolha, mas esse é assunto pra outro vídeo. Tá certo? Independente do modelo que você for escolher, como o seu saca-rolhas aí, o que é que você precisa ter em mente? E é o que vai também afetar o preço desses acessórios. O material que ele é construído, tá? Procure por saca-rolhas que tenham a maior parte de metal, que sejam resistentes, principalmente nas partes que a gente vai usar muito. Por exemplo, de puxar, que não seja plástico, porque isso vai arrebentar, tá? Claro, conforme os materiais são melhores, eles vão ficando um pouco mais caros, porém a durabilidade dele também vai ser maior. Se você compra um saca-rolhas que nem esse que eu tenho aqui, que na verdade eu ganhei, é por isso que eu tenho, que eu não compraria um plástico assim, porque nesse caso aqui, até que as peças que são fundamentais, elas são de metal. Mas com o tempo isso aqui vai acabar quebrando, enfim. Então, você precisa analisar isso. Se você quer alguma coisa a longo prazo, procure por uns de metal, sei lá, alumínio, inox, enfim, que sejam resistentes. Você vai gastar um pouco mais, vai, só que isso vai te durar muito mais, né? Você não vai perder isso tão rápido assim. Esse meu aqui de dois estágios, por exemplo, ele é excelente, ele é todo de metal. Esse daqui eu arrumo briga se alguém encosta, chega perto, porque ele é muito bom. Ele tá aqui comigo já há um tempão e ele é fácil de levar, levinho e tal. E o material vai influenciar lá no preço final dos saca-rolhas. No caso dos elétricos, como eu falei, se ele for a pilha ou a bateria, você vai ter aí também diferença de preço nele. O material que ele é feito, enfim, tudo isso vai influenciar lá no preço final. Então, você precisa avaliar, procure materiais de boa qualidade, como eu falei, mesmo que você pague um pouco mais caro, porque eles vão te durar muito mais. Além disso, você vai ter saca-rolhas de grife. Eu não vou dizer aqui os nomes, mas você tem várias grifes de cozinha ou grifes de canivetes, enfim. E esses saca-rolhas, eles vão ser mais caros, porque eles são de grifes, tá? Eles são melhores ou piores? Eu não tenho como fazer esse tipo de avaliação aqui, tá? Porque isso vai depender do teu perfil de compra. Se pra você é importante ter um saca-rolhas de grife, eu não sou eu que vou te julgar, tá? Você tem que avaliar se a grife é relevante pro seu consumo, se é relevante pra você, eu acho que vale a pena investir. Agora, se não, se pra você isso não é necessário, então você encontra saca-rolhas que não tem uma grife, que são feitos de bons materiais e são mais acessíveis. E isso é tudo pro vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir qual é o melhor tipo de saca-rolhas de acordo com a sua necessidade, os seus hábitos de consumo e, claro, o seu bolso. Espero realmente que esse conteúdo tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber notificação e ficar por dentro dos conteúdos que a gente publicar por aqui. Também lembra de mandar esse vídeo aí pro WhatsApp, pros seus amigos e amigas, pra eles também assistirem, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, eu vejo você em breve. Hoje eu não tenho taça. Até o próximo vídeo, até a próxima taça, um abraço, até mais, tchau, tchau!